A gente vem tocar aqui, e aí a gente tá maravilhoso. Salve, salve. Ei, de dois é assim, cara, é o rock. Ei, de dois é assim, ó. Quando o menino tá prontando pra porra em casa, aí a mãe fala O menino quer o quê que ele tá assim, rapaz? O menino quer o quê? Doendo lá na Bahia, a gente fala assim. E aí a gente fez uma música que é assim. Ei, menino quer o quê? Menino quer o quê? Menino quer o quê? Sabou? Ei, menino quer o quê? Menino quer o quê? Menino quer o quê? Vai, sai lá. Ei, menino quer o quê? Menino quer o quê? Menino quer o quê? Cadê? Ei, menino quer o quê? Menino quer o quê? Você só amassa, aprenda a música rapidinho. Solta o sonho, manuco! Vai! 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 O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é?